Dos candidatos a, primeirão, aqui ó, quinto ciclo industrial, primeirão, na frente, liderando, o Japão, depois, os Estados Unidos, depois, a Alemanha, depois, a Suécia, a Inglaterra nem aparece. No quinto, a Inglaterra nem aparece. Foi-se. Aliás, como todos os grandes impérios, quando lhe tiram os apoios externos, é foda segurar. Mesmo quando se tem a competência que eles têm e o peso ideológico que eles têm. Onde é que está no other industrial and new industrializing? Quem está na cabeça? Brasil. Seguido pelo México, pela Argentina, pela Venezuela, pela China, pela Índia, pela Indonésia, pela Turquia, pelo Egito. Eternos candidatos. Eternos candidatos. Estamos nisto desde o século XIX. Estamos nisto desde o século XIX. É evidente que essa questão é complicada.